E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word, pessoal. Mais um vídeo de GBU12, GBU12 para o F16C Viper. Vocês podem ter visto aí, eu postei uns vídeos anteriores e algumas coisas deram certo e outras não. Vou fazer mais uma atualização, parece que houve algumas mudanças aqui no Falcon. Sabe como é que é o pessoal faz a atualização aqui, né? Devagar, devagar. Vamos fazer o lançamento da GBU12 através do sistema MGRS, que é coordenadas militar, né? Mas para fazer isso, o JTAC vai ter de passar as coordenadas para nós. E eu vou ter de trabalhar com grade, aquelas grades de mapa. Se você procurar no meu canal aí e colocar, procura MGRS, você vai ver que tem um monte de vídeos lá sobre isso. Eu vou só colocar mais esse vídeo aqui com a GBU12, que eu estou fazendo uns atualizações. E olha no meu canal que tem muito mais coisa, mais técnica e mais explicada. O objetivo aqui é só fazer um lançamento através do MGRS com a GBU12, pessoal. Só para atualizar o vídeo mesmo. Por isso, acompanhei. Vamos fazer um tutorial rapidinho aqui. Bora carregar a missão ali. F-16 safe, setembro de 2009. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Só configurar uns negocinho aqui. Esse aqui desce. Só configurar o nosso alvo. Na verdade, esse é o alvo, né? É... O que é isso aqui? Pera aí. Ah, um Scud. Scud, Scud. Eu me lembro que durante aquelas invasões do Iraque, tinha uns caboclinhos lá nos Estados Unidos que viviam falando desses caboclinhos. Não, está carregando armas químicas. Vai atingir os nossos parceiros laterais. Vamos invadir o Iraque. Acredita se quiser, bicho. Ai, ai, ai. Oh, mentira deslavada. Pera aí. O JTAC vai ser o dedo duro. É ele que vai passar as coordenadas para nós. Espera aí, só ajeitar isso aqui para ficar bonito na foto. Acho que aqui vai estar bom. Vamos colocar... Tirar essa parra de serviço. Alt C. Beleza. Vai ser bem aqui. O JTAC vai passar as coordenadas e vamos jogar as duas GBU12 bem aqui. Para isso, nós temos que decolar rapidinho aqui. Pera aí. Vamos decolar. F16C vai com coordenadas MGRS. O JTAC vai passar para nós. Pera aí. Só decolar aqui, pessoal. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Vamos ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Master. Master arma ligado. Laser ligado. Laser ligado. Se eu não me engano, eu configuro ele para não marcar. Eu que vou lançar o laser. Beleza. Vamos ligar os nossos sensores. Se não há dúvidas, eu vou deixar tudo ligado. Não tem nada a ver. É só o da direita. É. O FC está ligado. E o RDI está ligado. Beleza. Deixa eu começar com o rádio aqui. O rádio é o principal. Pera aí. Pre-7. Rádio 2. Pre-7. Pre-7.14. Se eu não me engano. Vamos ver como é que está os manas ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. VHF. PICPOINT? É o nome do cara? Não lembro de ter colocado esse nome não. Mas tudo é bem. PICPOINT. Esse pessoal é criativo para colocar o nome. PICPOINT. É o nome do JTAC. Desculpe aí, parceiro. Vai responder? É o PICPOINT? Fazer o que, né? Tudo ligado? Está tudo ok? Vai lá. Eu preciso das coordenadas. O que tem para hoje? Opa. Opa. Pausinha. Pausinha. Vamos fazer uma pausa aqui. A elevação do alvo é 4 mil pés. O nosso alvo é uma artilharia. As coordenadas é... Novembro, alfa, 88258739. Não marca. Ou seja, é eu que vou ter de lançar o laser. Novembro, alfa. Isso mesmo. Novembro, alfa, 88258739. Vamos continuar aqui, pessoal. Deixa eu subir um pouquinho aqui, pessoal. Que para lançar esse lançamento eu quero estar mais alto. Vamos gastar dinheiro do contribuinte aqui. O vídeo é só para isso aqui mesmo? Não vou muito longe? Sobe, criança. Vamos dar uma olhada lá fora. Escuta. Escuta. Uhul! É, não é astronauta, não, pessoal. Espera aí. Pode reduzir isso aqui. Não é astronauta, não. Tem que subir muito para chegar lá em cima. Espera aí. Só estabilizar ele aqui, pessoal. Fica quieto aí, como diz o outro. Está parado? Está estável? Está estável. Beleza. Deixa ele quieto ali. Deixa eu lembrar de algumas coisas aqui, porque o MGRS é um pouquinho esquisito. Espera aí. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Ah, é. O MGRS, você vai criar, você pode criar A-Points de 20, eu acho que de 21 a 25. Deixa eu ver isso aqui. Exato, de 21 a 25. Beleza, 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 beleza. Bora lá. Beleza, deixa eu ver aqui. Ele já tem as coordenadas. Eu sei que a grade... Ah, é a grade aqui? Deixa eu ver. F10. Qual é a grade aqui? Mapa. Deixa eu ver. Não, espera aí. Tem que trocar um negócio aqui. Alt. A grade aqui é 11S. Está vendo aqui na parte superior esquerda ali? Eu estou na grade 11S. A da direita aqui, se não me engano, é depois da linha amarela, é 12S. Exato. Então, a grade aqui será 11S. A grade aqui será 11S. Beleza. Bora lá. Deixa eu ver. Vou em Point. Deixa eu ver se dá para fazer um negócio de 21 a 25. Então, eu vou colocar 23. Dá Enter. Beleza. Como eu falei, é só digitar que ele recebe do mesmo jeito. Vamos colocar no Seik aqui para a direita alguns segundos. Espera ele carregar. Beleza. Carregou a página. Essa primeira numeração aqui é a da grade, viu? Vamos descer a setinha. É, a grade é 11S. A grade é 11S. Vamos dar Enter. Está selecionado 11 e dá Enter. A letra N já está selecionada. Agora é com a setinha. Ixi, era para cima, filho. 11S e dá Enter. Beleza. Agora aqui é as coordenadas que o JTAC passou. Eu sempre fico na dúvida se eu tenho de dar Enter aqui. Espera aí, pessoal. As coordenadas que ele passou foram novembro, alfa. Novembro, alfa. É, eu acho que tem que selecionar Enter sim. Beleza. Novembro, alfa. N. Dá Enter. O A já está selecionado, mas só para o capricho. E dá Enter de novo. Beleza. Agora entra as coordenadas que o JTAC passou. Oito, oito. Vai, cabeça. Dois, cinco, oito, sete, três, nove. Tá certo, fala Roberto. Não precisava dar Enter não. Você já pode digitar direto. Por isso que ele começou a piscar lá. Eu sempre esqueço esse pequeno detalhe. Oito, oito. Dois, cinco. É, oito, oito, dois, cinco. Oito, sete, trinta e nove. Ih, ai, ai. Esqueci a elevação que ele falou, filho. Pera aí, pessoal. Preciso de elevação. Pera aí. Eu acho que foi quatro mil pés. É só confirmar isso aqui. Pera aí. Só pedir... Só pedir pra ela repetir aqui, pessoal. Isso, quatro mil. Enquanto ele fala, Léo, digita aqui. Beleza, é configurado. Obrigado, já peguei tudo o que eu precisava. Vamos configurar o armamento AG agora. CCRP. Vou lançar duas. Beleza. Só ver um negócio aqui, pessoal. Ih, esqueci o negócio. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Não vou perder o vídeo, não, filho. Vou consertar isso aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Ah, é. Ainda... Não, perdi o vídeo, filho. Não, não perdi, não, filho. Droga. Pera aí, pessoal. Vou ter que fazer tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Isso que dá pressa, filho. Pera aí. Nossa senhora, filho. Esqueci. Faltou uma configuração ali, filho. Senão eu não crio o waypoint. Vamos de novo. Tá certo. Vamos colocar... 22. Vamos colocar 25. Acredito, filho. Beleza. Ah, bom. A grade já carregou lá. Menos um mal a menos. Vamos dar entra aqui, que é o novembro alfa. Novembro alfa. Beleza. Vamos digitar rapidinho aqui, que eu fiz cagada. Pera aí, pessoal. 88. 25. 87. 39. Beleza. Elevação é 4. 1, 2, 3. Enter. Beleza. Tá vendo a palavra... Palavra não. Abreviação. C-N-V-R-T. Quando eu der enter... É... Enter, né? Quando eu colocar o C aqui pra baixo, ele vai cair lá em cima. Beleza. Ainda bem que eu consertei, filho. Quando eu der enter, vai carregar um waypoint aqui na nosso... Na nossa tela aqui, você quer ver? Caraca, filho. Passa vergonha não, filho. Pera aí, pessoal. Ai, meu Deus do céu. É hoje. Hoje é o terror, filho. Tá difícil, filho. Tá difícil. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui, pessoal. Pera aí, deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Pera aí. Ai, ai, ai. Vai não. Não acredito que eu vou perder o vídeo. Ou não. Pera aí, deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Ele tem que carregar essa palavra aqui, ó. Pera aí. Aqui sai, aqui desce, aqui volta lá pra baixo. Vixe. Difícil, filho. Ele só sobe e desce. Ih, o vídeo já estourou. Acredito. Perdi o vídeo, filho. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. Pra cá ele não vai, filho. Olha lá, ó. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Deixa eu começar na grade de novo aqui. Certo. Ah, nossa senhora, filho. Achei que eu ia perder o vídeo. Agora sim. Vamos ver. Quando eu der, entra aqui, você vai carregar um waypoint aqui, pessoal. Cruz credo, filho. Imagina você lá no céu tentando resolver isso, filho. Beleza. Nossa senhora, filho. A princípio... Eu acho que o waypoint é essa cruzinha aqui, pessoal. Pera aí. Só saí da tela aqui. Ah, meu Deus do céu, filho. Agora eu vou saber se eu perdi o vídeo agora, pessoal. Pera aí. Deixa eu levar o sensor pra lá. Não adianta. É coordenado. Eu não posso levar o sensor pra lá, filho. Pera aí. Deixa eu fazer um gato aqui. Ih, perdi. Perdi. Perdi o vídeo. Perdi o vídeo. Não acredito, filho. Pera aí. Pera aí, pera aí. Tô tentando consertar a cagada que eu fiz aqui. Não aceitou, não. Não aceitou, não. Não aceitou, não. Amém. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa senhora, viu? Não acredito, viu? Voltei a fazer outro vídeo. Voltei a fazer outro vídeo. Voltei a fazer, pessoal. Fazer o que, né? Errei feio aqui, viu? Errei feio aqui. Ainda fiz uma bagunça danada, viu? Não sei nem se vocês vão entender, viu? Vamos ver se o sensor levou pra onde eu quero. Não, tá certinho. O sensor tá certo. O sensor tá certo. Olha lá o alvo. Que bagunça, filho. Pera aí. Vou ter que fazer outro vídeo. Fazer o quê, né? Agora sim. Tem que travar com ponte. Nossa senhora, vou ter que fazer outro vídeo, filho. Vamos ver o rádio. O som... Enfield. Enfield. 1,1. Que target é? Enfield. 1,1. O objetivo é... Artilharia? artilharia ah, melhorou, né, pessoal olha ele, travadinho nossa senhora, mas que vídeo vou ter que fazer outro, pessoal pra ver se fica mais bonito já fiz uma confusão danada ali no sensor, filho F-16, sei, vai, pai fazendo coordenadas M, G, R, S como vocês viram, virou uma bagunça danada ali, filho as crianças ali naquele esquema bomba descendo, pessoal agora vai vou ter que fazer outro vídeo bomba descendo ok laser ligado e só ele confirmar a destruição do alvo as duas foi pá, aqui deu uma bomba tá valendo depois dessa briga e se não acertar o alvo ainda tá danado obrigado, amigão você viu o sofrimento, filho vacilei feio ali, filho cruz, credo, filho alvo destruído vacilei feio, filho vou ter que fazer outro vídeo pessoal ai 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 vou ver se eu vou ser mais profissional no próximo peraí vai ter que ser mais profissional, filho Deus me livre que vídeo naquela esquema, pessoal se o vídeo for útil dá um joinha não esqueça de compartilhar o vídeo eu vou ter que fazer outro vídeo pessoal isso aqui ficou bagunçado demais eu não vou nem olhar o tempo aqui que senão a coisa vai ficar feia pro meu lado valeu fui